Cara, no lance do jogo, quando eu recebi a falta, eu senti uma dor forte, né? Mas eu senti que meu joelho, ele não estourou, assim, eu senti uma torção, né? Tanto que eu até voltei pro jogo, tentei jogar, mas aí depois doeu e aí eu saí. E aí depois de dois dias eu fui fazer a ressonância, né? Falei com alguns amigos meus que já tinham tido essa lesão. Eu tava diferente, assim, eu não tava igual eles ficaram, né? Quando foi a lesão deles. Então eu tava com essa esperança que foi uma torção, que foi algo que eu ficasse parado 20 dias, um mês no máximo, né? Tratando alguma torção do joelho. E quando eu fiz a ressonância, e aí saí da sala da ressonância e fui, né? Pra sala do médico. E ele falou que eu tinha, né? Rumpido o cruzado anterior e também o menisco. E aí até o Léo, né? O tradutor do time, ele ficou meio assim pra dar a notícia e na hora que ele deu, cara, meu chão desabou, né? E foi muito difícil, né? Porque eu nunca tive lesão grave, né? Nunca passei por cirurgia nenhuma, né? Eu sempre, eu tenho um estilo de jogo que é de ir pra cima, de dribles, mas sempre soube apanhar, né? Dos zagueiros. E nunca, graças a Deus, nunca ninguém tinha me pegado pra machucar desse jeito, né? Então quando eu recebi a notícia, meu chão desabou, né? Eu fiquei sem chão mesmo, já deu aquela vontade de chorar. Mas dois dias depois eu pedi pra fazer outra ressonância, né? Porque eu não tava confiando que era isso mesmo, né? Eu tinha aquela esperança ainda que eles estavam errados, né? Mas aí depois de dois dias eu fiz a ressonância novamente e deu mesmo que precisava de cirurgia, que eu ia ficar oito meses parado, oito, nove meses, né? E aí, cara, eu fiquei na Coreia até vir pro Brasil, eu fiquei na Coreia mais ou menos dez, quinze dias, né? Duas semanas. E foram as piores duas semanas da minha vida, né? Em questão profissional, pessoal também, né? Porque foi muito difícil. Eu não tava acreditando que isso tava acontecendo comigo. Enfim, foi muito difícil, mas graças a Deus, Deus sempre esteve do meu lado e sempre me deu forças mesmo nesse momento difícil. Então eu só tenho que glorificar o nome dele porque, sem Deus, eu tinha caído e não tinha levantado não. Mas, com ele do meu lado, eu consegui levantar. Depois que eu tive que voltar ao Brasil mesmo, a gente conversamos com o clube pra que se decidisse aonde eu iria operar e tratar. E eu decidi voltar ao Brasil, quando eu cheguei no meu apartamento aqui no Brasil, a minha chavinha mudou, né? Eu já não poderia ficar mais cabisbaixo, mais sofrendo e sim já mudar o pensamento pra recuperação, né? Pra cirurgia, pra recuperar, pra que eu pudesse voltar o mais rápido e o mais forte possível, né? E como eu disse, é sempre cheio da presença de Deus, né? Eu não posso deixar de falar aqui e glorificar o nome de Deus porque sem ele eu não o ia conseguir, né? E porque ele colocou pessoas capacitadas no meu caminho, ele me deu forças pra continuar. Então, eu continuei, né? E fiz a cirurgia, como eu disse, a chavinha já mudou, né? Depois da cirurgia, o foco já foi totalmente a recuperação. Deus preparou pessoas boas pra estarem comigo, né? Pessoas capacitadas e desde o primeiro dia que, depois da cirurgia, o foco já foi outro. Já não foi mais a lesão, já não foi mais o passado. E sim olhar pra frente e já olhando pro ano de 2024. Então, esses seis meses que eu fiquei no Brasil, o foco foi tratar, tratar bem, pra que 2024 seja um ano totalmente diferente, um ano extraordinário. Falar do Paulo, Paulinho, nosso atleta, paciente, é fácil. Primeiro, porque ele é um paciente exemplar. E segundo, porque do ponto de vista médico, fomos muito bem sucedidos em todas as fases do tratamento. Onde o joelho respondeu altura, sem muitas complicações inerentes ao processo. Enchou pouco, perdeu pouca massa muscular, pouca mobilidade. E imediatamente ele seguiu o protocolo de reabilitação na fisioterapia. Então, eu tenho orgulho de falar dele, encho o peito pra falar. E desejo que esse final da recuperação continue no mesmo processo. Porque ele naturalmente vai voltar a julgar e nos dar muitas alegrias. Certo? Tamo junto, Paulinho. Você sabe que aqui pode contar comigo 24 horas. Forte abraço. Foi um prazer cuidar de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.